Hoje o dia acordou diferente, hoje eu vou, hoje eu vou, vou falar da gente Vem que eu tô pronto pra dizer o que o peito sente Saudade de nós Ninguém me avisou que sei invadir a minha mente Eu queria ser seu primeiro bom dia Primeiro Bom Dia é a nova música do cantor patense Gabriel Gonti A música fala sobre alguém apaixonado que quer ser o primeiro bom dia de outra pessoa Esse jingle marca a mudança do patense para o Rio de Janeiro A música fala que a gente quer ser o primeiro bom dia de alguém E se esse alguém, é importante que a troca de um relacionamento, como a gente sabe E é uma busca de todos nós, né? A gente relacionar com quem a gente agrega um para o outro Que quer vibrar um com o outro, seja ao acordar até o fim do dia E até que essa relação faça sentido Então a música fala disso, de relações que precisam fazer sentido Que eu quero ser o seu primeiro bom dia quando você acordar Para celebrar com as coisas da vida E a gente sabe dos desafios que a vida tem Então eu acho que a música tem esse papel também, né Diego? De trazer essa calmaria Tanto os desafios que a gente tem Então eu sinto que esse é o meu papel quanto compositor, quanto músico Gonti já contemplou grandes realizações Como a participação do Rock in Rio 2022 E agora mais uma realização Gabriel participa nesta quarta-feira De um concerto em celebração dos 20 anos do disco Ventura de Los Hermanos É, vai ser nesta sexta, dia 1º de setembro A transmissão vai ser hoje mesmo Vai ser no próprio dia Se for é hoje, hoje à noite, no Circo Voador Eu estou numa expectativa enorme, assim, de cantar com a nova orquestra Eu nunca cantei com orquestra E no Circo Voador, que é esse palco que eu sempre quis estar Tantos nomes que a gente conhece passaram por lá Todos grandes do Brasil e até muitos gringos também passaram por esse palco Então é uma satisfação enorme Eu estou aqui no Rio, morando aqui faz um tempo E um dos palcos que eu mais quero tocar e sonhei tocar na minha vida Hoje vai se concretizar esse sonho aí O cantor projeta uma turnê e garante que estará em Patos de Minas Cara, é bom dizer que eu quero muito celebrar com a minha cidade, né? Que é a Patos Então um abraço para todos Todo mundo que está assistindo aqui Meus amigos, minha família A quem vibra comigo da cidade E quem ainda não me conhece É um prazer também dizer que a gente está lançando músicas o tempo todo E tem turnê por aí Vai passar por Patos com certeza A gente sempre quer celebrar com a nossa cidade Então músicas novas, shows A gente quer estar muito próximo do público com essas músicas novas Então vem uma onda bem solar Músicas mais populares no sentido de arranjo, de produção Para chegar também na TV, no rádio Essa é a pretensão de estar perto do público Fazendo show e curtindo esses sons novos por aí Vai fazer da gente, amor Me convida pra ir pra tua vida, eu vou O que que a gente vai fazer da gente, amor Diz pra mim que você também sente Que também sente, amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh